Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Roll The 20, Guilherme aqui de novo com vocês e pessoal hoje aqui trazendo o MG de volta pra vocês, o MG de força como eu loguei nas minhas contas após muito tempo, descobri que tudo foi reset, né? e aí eu vim redistribuir aí por causa do novo estilo do personagem, né? e pra quem não conhece o personagem, tem uma ideia tem muita gente, galera, que costuma balancear agilidade, 1800, força 1800 e energia pro uso da arma eu particularmente não gosto disso, tá? eu prefiro uma speed mais baixa no MG de força pra que ele consiga com esse buff novo um buff mais efetivo de fato isso vai de cada um, tá? tem bastante cara aí conhecido como Santiago entre outras pessoas aí que tem as duas builds, né? lógico que servidores aí privados e por aí vai que ele tava mostrando que são builds boas, tá? só que a gente tem que visar aqui o a meu ver o o personagem normal, né? o personagem do pobre o personagem daquele cara que vai juntando bless por bless pra ter o seu personagem eu não tenho um lira, tá? não tem nada tem um bagulhinho aqui, ó que é mais zero, tá? essa arma aqui eu gosto muito dela porque ela aumenta o dano direto e um 7 aba mais 7 aqui tem ataque speed ingress damage e dois ring DD e uma asa mais 9, tá? vocês podem ver que eu não tirei os itens porque se eu tirar eu vou ter que arrumar espaço e coisa e eu não tô afim de fazer isso então vamos falar um pouquinho aí a respeito do do jogo, né? deixa eu tentar colocar um somzinho aqui pra não ficar tão né? assim é? não ficar tão ontem ontem eu fiz o vídeo e deixei estourando assim, ó ele ficou muito alto eu falava e a minha voz ficou mais baixa então eu vou deixar no 1 pra garantir espero que eu não perca o vídeo tá? então vamos lá galera primeira coisa você tem que saber que o MG ele vai ter dois tipos de MG de força entre aspas que é o MG de agilidade e o MG de de força mesmo você pode seguir pros dois caminhos com a mesma build não tem problema a questão é que quando você usar duas armas em vez de uma ou seja usar duas armas de uma mão é aconselhado que você suba o teu speed até uns 315 pra ele conseguir bater legal com a skill se for uma arma de duas mãos 270 250 é o speed até onde eu sei que é legal e que compactua com o seu buff ali então eu particularmente não vou extrapolar aqui 800 de agilidade acredito eu tá? primeira coisa que eu vou fazer pessoal é colocar energia o suficiente para minha arma beleza? já explico pra vocês aí quem quer quem quer fazer um bendito aí quem quer fazer um bendito de um MG de duas armas o que que vai mudar? vai mudar aqui tá galera em vez de você gastar nessa skill que é o MG de duas mãos você gasta aqui e aqui é onde upa em duas mãos você upa em uma mão basicamente é só isso que vai mudar na build dos dois os dois personagens são muito bons porém para evoluir o custo-benefício do MG de força é muito melhor na minha visão não acreditam em mim? tô nem aí então vamos lá eu preciso de energia 153 vamos ver aqui aqui os outros itens que eu tenho acho que nenhum preciso de energia pelo menos não que eu me lembre né? porque é o série de força rapaz se tem algum atalho hoje para subir ponto eu não faço ideia eu vou no no velho velho bom botão do mouse né? tô segurando o botão de rolagem no meio que vai clicando automático é 153 sinceramente eu não sei se eu acho que eu vou deixar 153 porque qualquer coisa depois eu compro fruta eu tenho 50 pontos de fruta para gastar ainda ótimo liberamos agora vamos quebrar agilidade agilidade em torno pessoal eu sempre fiz minha build em torno de 700 a 900 pontos de agilidade no mg de força bruta nunca passei disso tá então é que eu vou falar para vocês espero que as skills estejam ativas não sei se vai ter outro buff ou não quantos quer aqui 400 vamos rodar 500 e 500 eu tenho certeza que eu vou acabar gastando de um jeito ou de outro né vamos rodar 500 se tiver algum atalho para adicionar isso fica muito puto não tem né tudo bem vamos lá devagar e sempre né galera é assim que funciona espero que o áudio não esteja bugado porque ontem estava bugado mano é muito puto viu e vamos lascar em força aqui tá vamos jogar aí 900 de força e depois vamos fazer os testes olha tem 3k de rude nesse personagem nem sei se tem alguma coisa no isso e não tem jogo jogo tá com os gráficos como nunca se eu for apertando assim vai até mais rápido e segurar o botão na rolagem aqui é gostoso redistribuir esses pontos é né vamos ser sinceros galera é bom demais né vai que vai vai que vai espero que o som do jogo não esteja mais alto do que a minha voz senão vou ter que partir para agressividade com a webzém pelo OBS não parece estar superando o som da minha voz ontem como eu gravei de madrugada muito louco muito querendo fazer as coisas rápido eu acabei nem reparando a voz saiu tudo bugado e eu postei assim igual mesmo e o fone de ouvido estourou daí estava dando conflito aqui no microfone que eu tenho e poxa triste né vamos lá não chega nunca 880 esse que meu 7 tá mais 7 ainda cara pelo amor de 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 eu tenho 10 blazer aqui acho que deve valer 99 50 né uma coisa do tipo assim vamos jogar 900 aqui pronto é tudo funcionando tudo funcionando beleza agora vamos ver as skills é oh cara esqueci aqui display papo é tá no mais baixo aqui né galera olha o gráfico hein brutasso brutasso meu deus vamos ver aqui isso aqui cara two hand magic sword eu acho que é esse né one hand magic sword é então eu preciso deste este aqui acredito eu essa é skill né pô eu não lembro aqui qual que é as skills cara é lógico que eu não vou ter essas skills liberadas porque eu preciso liberar lá na árvore né então vamos 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 dar uma uma voltada aqui agora na árvore tá aqui pro lado pra vocês verem mais ou menos a minha ideia como que eu vou distribuir primeira coisa vou distribuir aqui no meio pra eu abrir as skills é fundamental isso né galera não vamos fazer cagada tá jogo sem querer aqui faz parte bora lá galera vamos puxar mais aqui pro canto pra garantir que a webcam não fique na frente beleza e vamos redistribuir aqui eu tô olhando um vídeo meu antigo do mg pra eu me localizar e eu vou começar redistribuindo da forma básica que você quando for upando aí você vai liberando tá pra não perder tempo lembrando que esse personagem tá 735 então você tem que ver isso aí né galera aí eu você pode descer aqui por onde você preferir mas eu prefiro aqui por causa do isso aqui tá galera eu aconselho seguir segue segue a do pai aí que que é certeira tá não vamos não vamos fazer cagada não tá bom 10 aqui também galera depois os pontos que sobrar a gente redistribui vamos vamos fazer primeiro o mamão né é mamão com açúcar que diz cara agora não não lembro se eu não me engano pra gente abrir a skill é nossa é 10 aqui tá galera então eu vou nessa tô indo de de lembrança é isso aí mesmo dei liberou as skill então eu não estava errado isso é o que interessa aqui galera eu vou optar por descer aqui em mais mana e hp do que descer aqui é por quê porque eu acho que o hp eu vou gastar de qualquer tempo qualquer jeito e essa é o a skill fire slash eu não não vou utilizá-la então pra abrir aqui aonde a gente precisa é eu vou descer por aqui opção minha só lembrando que pra abrir a sua skill master level é 10 pontos ali então não gaste antes no vital antes de abrir a sua skill master level tá agora vamos de 10 pontinhos aqui só pra abrir ali porque essa mana sinceramente eu acho que ela não vai fazer diferença pra gente e aqui né 10 pontinhos é 10 ou 20 né cara eu acho que dá pra jogar 20 aqui mas vamos começar com 10 e 10 embaixo também tá a princípio que a gente vai gastar nessa árvore é isso eu gosto de de gastar aqui também já vou gastar 10 pontos aqui que esses vital aqui cara pra quem não tem lira pra né nos mapas mais fortes é meio que fundamental se o seu personagem tiver lascado de defesa não conseguir tankar tiver muito feia situação só abre a skill master level tá galera o pô abre a skill master level vem pelo menos pra pegar até essa defesa aqui nessa árvore que vai te ajudar muito tá então ah mano mas eu queria logo jogar dano tudo bem mas como diz o outro quem avisa amigo é aqui galera ó esse seria eu tô indo do jeito que eu gastaria normalmente chupando nível por nível tá aí a a escolha é de vocês mas a árvore vai ficar completa mais ou menos desse jeito aí que eu tô fazendo eu tô indo com meu instinto meu antigo conhecimento de muonline tá se eu tiver errado paciência quero quero só só ver o ag eu vou precisar eu acho que eu vou acabar gastando 20 mas eu vou colocar só 10 por momento também depois eu mexo e aqui galera eu não sei se vale a pena tá é muito pouco defesa pra muito pouco defesa pra pra muito ponto entendeu ó por que 10 pontinhos aqui galera aumentou 300 e pouco a minha defesa isso é muita defesa galera muita defesa aí depois você se preocupa se você quiser vai descer aqui pra baixo esse esse negócio de chance de bloqueio é muito bom pro mg né a gente vai ter que estudar aqui o negócio também do set full pra quem usa mg é é bastante interessante também porque ele já não tem o realm né então tudo isso galera tudo isso é coisa de se ver mas você tem que ver a prioridade do seu personagem tá vamos deixar claro isso é a prioridade do seu personagem e aqui cara não tem segredo tá não gasta 20 pontos nesse primeiro porque 20 pontos aqui é só pra pvp aqui na mão lembrando vai fazer mg de duas espadas de mais speed é aqui aqui é mg e arma de duas mãos tá então ó aqui pode gastar 20 cara sem medo vai na fé vai na fé gasta 20 e aqui só aumenta o teu dano sem erro e aqui o máximo é 10 gasta 10 só faz a festa tá galera aí deixa eu pensar SD não é aqui né vital não tem pra onde eu correr oita só que só 10 né galera vamos vamos errar a mão aqui tem que cuidar porque é tem bastante ponto pra distribuir tem mas vamos lá né 10 pontinhos aqui aí tô cuidando já vou explicar tá porque que eu tô descendo aqui galera por dois motivos um os hits que vão recuperar meu hp e não menos importante o double damage aqui tá essas duas paradinhas aqui pra mim é é importante porque ajuda a restaurar o seu hp enquanto você ataca chance de recuperar o hp e chance de encher o hp é eu não lembro exatamente como que ela funciona mas aqui como eu tenho pontos eu vou gastar 10 10 por momento você aí pode tá é fazer como como você preferir se quiser gastar só 10 em uma e descer pro double primeiro né eu tô fazendo isso porque eu tenho os pontos aqui pra gastar eu tenho que cuidar pra não passar se passar quantos por cento vem no mundo muita coisa e aqui vem o pulo do gato galera no mínimo 10 pontinho né mas aí vai de cada um eu gosto de deixar no mínimo 11 aqui porque fica em 3% dá pra aumentar até 15 aqui mas eu vou ver vou pensar vou pensar um pouquinho depois a respeito do que do que fazer né aqui a gente não vai ter opção a gente vai ter que gastar 10 pra descer tá e 10 pontos aqui também eita e aqui pessoal você tem opções né você tem a opção de poder gastar os pontos em energia aqui pra você não gastar igual eu gastei antes você pode a galera normalmente deixa tipo 10 10 10 aí vai de você né o que que eu vou falar para os senhores quem usa é outra asa né não compensa usar isso aqui pra mim que só tenho a 9 acho que compensa mas ainda vou dar uma estudada agilidade acho que eu vou gastar 10 pontos aqui porque eu ainda vou subir uns pontos de agilidade ali então não vai não vai interferir muito energia eu não vou porque eu já gastei o suficiente lá qualquer coisa eu mexo depois nisso mas fica aí a critério de vocês isso aqui eu vou ter que colocar porque porque mano o mg ele já tem uma peça menos né galera e eu quero chegar a 7% de parry aqui então eu vou colocar 12 pontos tá é minha opção se não quiser pode deixar aí 10 já ajuda bastante mas eu coloquei ali vocês podem ver que eu coloquei 12 pra ter 7% de chance de bloqueio aí galera agora é pai de cada um de vocês como vocês vão querer redistribuir o resto dos seus pontos eu provavelmente vou jogar 20 aqui sem medo em ag porque como é cara quanto de ag que usa isso aqui 14 é na dúvida vamos sem problema ag nunca é um problema tô achando que eu vou gastar 20 aqui aqui também agora que sobrou podemos subir para o 20 sem medo nenhum tá será que eu subo mais aqui cara será que dá para chegar em 4% não me lembro criticar 1% excelente da mês de 1% dura que eu tenho que abrir 10 e né galera aí talvez para mim para mim que tenho itens com danos talvez seria até melhor o hp aqui mas enfim vamos dar uma olhada aqui galera como que ficou esse personagem do jeito que ele está tá bom sem sem galera distribuir os pontos a 800 e pouco vamos para a filha ver se ele vai apanhar ali não faço ideia tinha que distribuir os pontos né mano já vamos fazer isso só quero ver se ele está batendo legal ou não dá o buff né que aumenta aqui foda a estrutura da mg e vamos ver nossa mano é muito dano hein olha isso galera 10k sem distribuir todos os pontos sem jogar mais de mil pontos em força que eu vou jogar ainda olha isso olha isso tem gente que fala que a mg é fraca vai entender né galera lógico né o personagem está 700 e pouco em fear mas mano para está muito bom cara eu nem sei se está arrumado isso daqui ainda isso daqui eu não preciso olha esse é bom para ver acho que nem morre aqui né outra coisa que eu esqueci de falar tá eu não não me lembro mas eu acho que é assim assim o o mg de agilidade que usa duas armas o range diminui em um tá bom eu larguei aqui aleatório tá galera isso daqui não é um spot não então vamos lá a minha speed ela não pode passar de 200 lógico que gastando ponto pra caramba aqui né é só pra deixar um 42 pontos olha aqui ó tudo bem vamos que vamos né galera vamos que vamos agora estou pensando aqui porque tem mais 42 aqui na frente vamos lascar os pontos aqui em força eu acho que lá na árvore na árvore master level não adianta tá galera o dano já subiu 2k com esse pouquinho ponto eu tô achando que dá pra bater um pouquinho mais rápido ainda né lógico tem cavalo depois tem aqui mais um pouquinho né que dá para deixar pelo menos 150 de ataque speed acho que dá para deixar 150 de speed ó e o resto vou vou lascar ele em força tá galera tá galera tá pra aumentar mais tá vai de você vai do do estilo de personagem que você quer lembrando isso daqui é um personagem de força né ele não é um personagem de ataque speed como é o DL por aí vai então ele vai ter um dano exclusivo no buff dele ali pessoal é bem bem voltado em outro tipo de de dano do que vocês estão acostumados aí a ver o meu DL por exemplo matando com punish vamos lá vamos lá chegando vai tudo galera vai ficar dois dois duzentos pouco de força ali basicamente é assim é lembrando pessoal que isso é minha opção tá se quiser colocar mais agilidade coloca faz como a vossa senhoria achar mais viável tá bom seis dá até pra deixar vai dar certinho mano nossa mano nem se fosse combinado na minha cabeça ia ter dado certo isso dois duzentos então a build ficou mais ou menos assim galera tá é aqui nós podemos aumentar pro FK 20 pontos aqui pra mim vale a pena tá é se vocês gostam ou não aí vai de vocês mas como eu só tenho 20 pontos ainda eu acredito que 15 eu acho dá pra jogar tipo deixa eu ver um negócio aqui cara se dá pra chegar 4% aqui será dá né puta vai pro 19 daí né será que vale a pena mais que isso 17 tá 3.88 não sei se tinha necessidade de eu gastar esses pontos ali mas tudo bem foi no automático né galera aqui dá pra aumentar um pouquinho mais mas eu acredito que ataque 4% para aumentar um 15 aqui tá cara acho que por enquanto isso daí mesmo defesa eu acho que não existe a necessidade de eu aumentar o 20 aqui agora talvez mais pra frente mas no momento não será que vir aqui cara ataque sucesso hate não é só a chance de acertar o ataque bicho não sei se vale a pena gastar 20 pontos aqui o ataque power acho que é mais cara eu vou gastar aqui 15 aqui aí vai de cada um galerinha lembrando né 15 15 e aqui eu tô pensando velho sinceramente se eu chego a 4 aqui esse double damage cara eu vou vir pra cá viu galera vou gastar até 19 aqui é isso aí galera esse é meu personagem ficou essa build aqui e essa parte aqui fechou e o dano dele aqui inferior cara eu nem lembro dos mapas que tava com esse cara eu acho que eu parava inferior né nix nix sem coisa eu não vou conseguir 630 eu ainda não abri dd deixa eu ver aqui como que é canto relix senão criou um é filho mesmo né cara é isso daí teria que o pai e filho até aqui vamos só dar um bizu no dano que ele vai dar nesses bichos o foda é os elementos né galera mas olha aqui sem lira tá tá sem lira pode ver tem o lira mas não tem nada equipado mais 7 podrão é uma asa galera ó mais 9 7 aba mais 7 e uma arma mais 7 cloud angel como vocês viram aí o dano é bruto o problema é que aqui a gente vai tomar um daninho bruto porque tem aqueles bichos anormal né galera olha isso é muito dano cara pau no cu de quem fala mal de smg cara olha isso não 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 tem é monstro cara pra mim aprovadíssimo tá galera desculpa aí o vídeo fica muito longo espero que o áudio não tenha ficado bugado de novo até a próxima um grande abraço falou e tchau